Fala aí pessoal, Márcio Mota com vocês fazendo um convite Acompanha comigo, vamos pilotar essa nave chamada 10 na sorte Para mostrar para vocês como eu vou escolher aqui as dezenas, os grupos premiados Montar a nossa estratégia para o nosso bolão que vai concorrer aí no próximo sábado Beleza? Então se liga aí, fica com a gente até o finalzinho Senão você pode perder um conteúdo bacana aí, se não é inscrito, aproveite, se inscreva aqui no canal E ative o sininho de notificações, tá bom? Então vamos lá, começando do zero Meu objetivo aqui, nossos bolões são feitos com grupos de 16 dezenas E agora então eu preciso escolher grupos de 16, grupos premiados Porque são grupos que tem um bom histórico de premiação Então tá bom, eu vou pegar aqui as funcionalidades que existem aqui no 10 na sorte E já vou começar aqui abrindo o arquivo de resultados da loteria aqui Porque é em cima dele que o 10 na sorte faz um trabalho maravilhoso de montar os grupos premiados E agora com esse grupinho aberto, a gente vai selecionar aqui a opção de montar grupos premiados E calma, não caia sentado com a rapidez que o software 10 na sorte vai montar os grupos premiados aqui Então selecionei essa funcionalidade, peço para executar a quantidade de dezenas por grupo Quero 16, dou ok do primeiro ao último concurso, ó, acabou Não deu, acho que foi fração de segundo aqui, tá bom? Ok, tá aqui, poxa Marcio, tô vendo um monte de grupo aí, cara Como é que eu sei que ele é premiado, que ele não é premiado? Bom, quem nos acompanha aqui já sabe, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui Vou pedir para exibir o seletor de dezenas aqui Vou selecionar um deles qualquer aqui E aqui nessa calculadorazinha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que esse grupo já fez 5 vezes os 6 pontos Tá bom? Vamos pegar um outro qualquer aqui Esse aqui, 5 vezes os 6 pontos Esse aqui, 4 vezes os 6 pontos Vamos pegar outro aqui para baixo Esse aqui, 4 vezes 5 vezes Olha só, 4 vezes, 5 vezes Todos esses, 6 vezes aqui, ó, tá vendo? Esse aqui fez 6 vezes, tá? Então, é isso aí Não é mágica, não é bruxaria É estratégia inteligente Algoritmo inteligente Exclusivo aqui do 10 na sorte Escolhidos os nossos grupos Poxa, beleza Agora, se todos eles são muito bons, quais jogar, né? Bom, e aí é o seguinte, pessoal Eu vou precisar aqui escolher 4 grupos, certo? Para poder fazer o nosso bolãozinho aqui de sábado Só que aí eu quero evitar que gere apostas repetidas Se uma aposta vai ter 6 dezenas E eu quero evitar, se eu estou trabalhando com grupos maiores de 6 dezenas E se eu vou fazer o uso de vários grupos no mesmo bolão Eu não quero gerar apostas duplicadas O que eu posso fazer aqui é aplicar um filtro de dezenas duplicadas ainda nos grupos Condicionando que não tenham mais do que 6 dezenas repetidas entre si Tá ok? Se eles tiverem no máximo 5 dezenas repetidas Nunca teremos uma aposta de 6 repetidas Em todos os grupos que eu utilizo Agora, obviamente, muitos grupos aqui serão excluídos Quando eu estabelecer essa condição, tá? Mas vamos lá Então eu vou aqui, ó, filtragem Eu vou desabilitar todos os filtros aqui Vou vir aqui nos condicionais, também vou desabilitar todos E é aqui, ó, dezenas repetidas entre as apostas, tá? Aceitar ou rejeitar Depende do que eu vou escolher aqui Eu vou escolher Rejeitar Então, se tiver no mínimo 6 dezenas, né? E no máximo os grupos têm 16 dezenas De 6 a 16 dezenas repetidas O que eu vou fazer? Eu vou rejeitar, tá bom? Venho aqui e vou aplicar o filtro Ó, sobraram exatamente 4, que eram os 4 que eu precisava Então, daqui eu já nem preciso mais aplicar nenhum outro tipo de filtragem nesses grupos Senão vai reduzir mais ainda E eu precisava de 4 Aplicando nenhuma outra condição a mais, tá? Poxa, Márcio, eu entendi, cara Mas por que você está fazendo isso Para ele eliminar? Eu não entendi direito É o seguinte, gente Se o grupo tiver Entre... Quando você usa mais de um grupo Aqui nós estamos usando 4 Para o mesmo bolão E eu aplicar uma matriz aqui nos 4 grupos E se um desses grupos repete 6 ou mais dezenas de quaisquer de outros grupos O que pode acontecer na hora que eu aplicar o grupo na matriz? Eu ter apostas repetidas, tá bom? Aposta repetida, dependendo do seu objetivo Se não é o martingueiro, você está jogando um dinheiro fora Tá bom? Com a maior chance, infelizmente, na loteria É a gente perder Você vai perder dobrado Se ganhar e ganhar dobrado, ótimo Mas a gente sabe que é um percentualzinho Assim, né? Então, o ideal é eliminar as apostas duplicadas E também tem a quesito de Se você for marcar no site da caixa E tiver apostas duplicadas aqui Numa quantidade boa Isso vai dar um delay Até que exiba aquela mensagem Continue marcando E vai impactar na sua marcação Do site da... Do Loterias Online também Experiência própria, tá? Então eu já eliminei aqui E aqui estão decididos os 4 grupos Premiados Que não tem dezenas repetidas Acima de 6 entre si Para a gente fazer as nossas apostas do nosso bolão Beleza? Estão aqui gerados Já sei o que eu vou fazer Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar as apostas Com a nossa matriz que a gente vai usar aqui É uma matriz que combina 16 dezenas Em apostas de 6 E garante no mínimo 2 acertos Se a gente acertar 2 dezenas nas 16 Tá? Então, vamos lá Primeira coisa, olha Eu vou selecioná-los aqui Botãozinho direito Copiar Inclusive eu vou salvar esse grupinho aqui Vou salvar aqui Bolões, Lotofácil Mais milionária Vou botar uma nova pastinha aqui Tá bom? Vou botar aqui, olha Sábado Nosso bolão de sábado Beleza? Então aqui, olha 4 grupos de 16 Bom, salvei aqui Para não perder Já copiei eles para a de transferência E agora eu vou transformá-los Em apostas Aplicando a matriz Só Que ao invés de eu pegar Um por um Vou lá na tela Coloco um grupo de 16 Abro a matriz Combino Salvo Pego o segundo grupo Não Tem como fazer em lote Os 4 de uma vez Aplicando uma matriz só E o sistema aplica a matriz Nos 4 grupos No espetáculo da terra Olha só Gerar combinações É um fechamento reduzido Ok Vou procurar aqui a matriz Essa matriz não tem aí Mas eu tenho elas aqui Ela faz parte do outro pacote aqui Então matriz Software 10 na sorte Vamos lá Matrizes Todas as matrizes Todas as matrizes Então aqui nós vamos procurar A 16 Vamos lá Vamos lá Olha aí Olha aí Ó 16 622 Então 16 622 Aqui Gerando 10 apostinhas 10 apostinhas É essa leitura aqui Então Está aqui O espetáculo Eu esqueci um detalhezinho aqui Deixa eu voltar aqui Bom Já salvei O que acontece aqui Olha Vocês estão vendo Que essas dezenas Estão em ordem crescente A posição da matriz Também é em ordem crescente Porque dentro da matriz Você tem números Mas que são posições Então 0,1 0,3 0,7 Posição 1 Posição 3 Posição 7 Então já existe Por experiência própria Relatos aqui De clientes Que quando você embaralha A ordem dessas dezenas Eles perceberam melhoria No desempenho Na geração das apostas Consequentemente Nas premiações Então Nós vamos usar Essa funcionalidade Que também existe aqui Que é embaralhar Aqui ó Embaralhar As dezenas das apostas Vou clicar aqui E aí ó Embaralhou tudo Como se pegasse Um baralho mesmo Misturasse aqui Agora sim Eu vou copiá-las Embaralhadas Tá Venho aqui Para gerar combinações Reduzindo matrizes Configurar Vou lá procurar Vou procurar matrizinho Bora Todas as matrizes 16644 16622 Tá aqui Ok Selecionei Carreguei a matriz Agora sim Eu quero fazer Combinações Como é que eu vou gerar Grupos em lote Tá aqui Tá Eu quero gerar Unindo Na tela Eu não quero Senão eu ainda poderia gerar Cada um desses Geraria um arquivinho Com 10 combinações Olha que espetáculo Tá Salvo na pasta Que você indicasse aqui Tá Mas eu quero gerar Tudo aqui em tela Ok Gerar gravação em tela Tá aqui Gravação em tela Quais são os grupos de dezenas Vou clicar aqui ó Permitir edição Pra poder selecionar aqui E colar Pronto Senão eu teria que salvar Aquele arquivo ali E abrir aqui Feito isso Já estou com os 4 grupos aqui Já disse que eu quero fazer Aplicar essa matriz em lote Ou seja Nos 4 grupos aqui De uma vez só E aí gente É só ó Clicar aqui no botão Iniciar Prontinho Finalizado Tá 10 grupinhos 10 apostas por matriz 4 grupos 4 processos Total De 40 apostas De 6 Beleza Beleza E agora O que que eu faço aqui Eu vou pegar Vou jogar aqui Pra tela principal Pronto Estão elas aqui E aqui estão As nossas apostas Né Só que estão faltando Os trevos ainda Tá Vou pegar aqui Vou parar Bolões Mais milionária Sábado 40 Apostas Beleza Tranquilo Agora a nossa missão É buscar os trevos Certo Pra quem assistiu aqui Nossos vídeos Né Nosso vídeo passado Clicando aqui na linha De resultados Na coluninha de Quantidade de trevos Do concurso anterior Se eu olhar o gráfico Vejo que 8,6% das vezes Repetiu os dois trevos Então A estratégia que utilizamos No bolão passado Foi escolher os dois trevos Que tinham sido sorteados No concurso anterior No caso O 3 e o 4 Porém Não bateu os 8,6% E não veio Na verdade Nenhum E nenhum É uma chance Muito pouca Né Porque Vamos dar uma olhadinha Aqui novamente Botãozinho aqui Ó Vindo um É 47 E vindo os dois Oito Se eu somar os dois Aqui ó Dá mais de 55% Né Então A maioria Era pra vir Ou um Ou dos dois Né E veio Nenhum Tá Então Acontece O mundo da loteria É isso Às vezes você tá com Um percentual estatístico Muito favorável Mas Acontece Aquilo que Né Um evento raro Aconteceu Beleza Tá bom Então pra hoje Nós vamos fazer Uma escolha Diferente Tá Não é Não existe certo ou errado Existe Do ponto de vista Que você olha Então No concurso passado Nós olhamos Para essa Essa observação Importante Né Que seria Uma das estratégias Usar Os trevos Que foram sorteados No concurso anterior Porque você já parte Com 8,6% De acertados Tá bom É E olha Tá vendo Olha aqui ó Aqui veio Aqui não Aqui né A última vez que repetiu Dois trevos aqui Foi aqui ó Tá bom No concurso 80 Olha lá Trevo 2 e 3 Trevo 2 e 3 Tá Então acontece E ó Um pouquinho antes Veio o trevo 1 e 3 O trevo 1 e 3 Tranquilo Bom Beleza Então O que você vai fazer agora Agora eu vou dar uma olhada Individual Nos trevos Pra saber se eu consigo Ter uma definição Tá bom Uma outra dica bacana Que eu queria mostrar pra vocês Márcio Vamos fazer a pergunta Márcio Se eu não tiver Se eu tiver na rua Tô na rua Não tô acessando Nenhum dado estatístico E eu gostaria assim De ter De saber Poxa Nessas situações Qual trevo é melhor jogar Quais trevos Bom Tá bom Vamos pegar aqui A parte de estatística Vamos buscar aqui Os trevos Deixa eu dar uma olhadinha Bom O trevo que mais saiu Até hoje É o trevinho 2 Tá O 3 na sequência Então o trevo 2 Saiu 37% das vezes E o trevo 3 35 Somando aqui Eu vou chegar a 73% Em alguns quebradinhos É um percentual considerável Só que os dois juntos Quantas vezes saíram? Bom Os dois juntos Deixa eu dar uma olhadinha aqui Duque de trevo O 2 e o 3 Tá aqui Eles saíram 8,6% das vezes Já tá aqui Atrasado A 5 concursos Que não saem Tá Então Se em 8,6% das vezes Saíram os dois juntos Né E 73% das vezes Saíram um ou outro Eu posso Né Entender que Pode fechar os olhos Joga no trevo 2 e 3 Que você tem uma chance Muito grande De pegar pelo menos um Né E 8,6% De pegar os dois Então Também é uma boa pedida Jogar os trevos 2 e 3 Tá Isso é de um âmbito Uma forma geral aqui Olhando somente pra trevo Bom Seria uma opção A outra opção Vou até botar aqui A primeira opção Esse aqui é o nosso bloquinho de notas Né É o 2 e o 3 Beleza Isso aqui Se faltar energia Se eu fechar o software e abrir Tá salvo aqui O nosso bloquinho de notas Você não precisa ficar abrindo Notepad Ou blocos de notas Aí pra fora Aqui você anota No próprio sistema E as anotações São individuais por loteria Elas ficam todas gravadas No sistema Né Espetáculo essa nave Então voltando aqui Vamos tentar fazer uma análise Agora de um ponto diferente Vamos Vamos analisar aqui os trevos Olha Trevos Vamos olhar os ciclos dos trevos Gente Eu adoro analisar ciclos De qualquer coisa Tá Então vou lá O ciclo aqui Olha Ciclo do trevo Eu já dou de cara aqui Com uma coisa que eu não gostei Ciclo foi completo O que quer dizer isso? Tava faltando somente os trevos 5 Pra ser sorteado Dentre os 6 Pra poder fechar o ciclo E Pimba Ele foi sorteado É isso aí Que pra isso que funciona Né O acompanhamento dos ciclos Tá Funciona similar a um bingo Você tem uma cartelinha ali Nesse caso aqui seria uma cartelinha com 6 Conforme os forem sendo sorteados Você vai marcando na cartelinha Vai ficando Faltando trevo pra marcar Que significa Que ele ainda não foi sorteado Então Estatisticamente Né Ele tem Uma chance considerável aí Porque só falta ele a ser sorteado Então uma hora qualquer ele será sorteado E aí é você acreditar Que essa hora qualquer é o próximo concurso Tá Beleza Então mas agora Nós perdemos a referência Porque todos os 6 Preenchemos a cartelinha Todos os 6 já foram sorteados Eu tenho que pegar uma nova cartela Pra marcar novamente E na nova cartela Os 6 trevinhos Estão pendentes de ser sorteados É isso Então Pela análise de ciclo de trevos Eu não consigo Tomar uma decisão Então eu vou para a análise Do ciclo de duques de trevos Gente O 10 na sorte é super completo Né Então Agora Eu tenho todos os duques de trevos possíveis Que são 15 Ao todo Né E ó Começou aqui Com 15 Pendentes Aí saiu o 2 e o 4 Aí ficaram 14 pendentes Né Aí saiu o 2 e o 3 2 e o 3 novamente E aqui vem Sendo sorteado 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 Tá faltando Né Estão faltando Esses duques de trevos A serem sorteados aqui Né E aí não tem o 2 e o 3 aqui Certo Mas o 2 e o 3 É uma visão Geral Né Se você olhar somente Do ponto de vista isolado Estatístico dos trevos Aqui já é uma análise Um pouco mais direcionada Direcionada aqui A ciclo A acompanhamento de ciclo Né Então assim Pode tanto repetir Algum que já saiu Né E essa linha Isso acontece Quando essas linhas aqui Elas permanecem do mesmo tamanho É porque foi sorteado aqui Um trevo Que na verdade Já tinha sido sorteado Aqui em cima E não saiu nenhum Daqueles que não tinham Sorteados aqui Tá Então está 3 concursos Sem sair nenhum Se eu acompanhar Essa tendência aqui A gente vê Aqui 2 aqui Sem sair nenhum Mas sempre costuma sair Aqui está ficando Um pouquinho mais pendurado Né E embora eu esteja No concurso 93 Eu estou apenas No terceiro ciclo Para fechar o terceiro ciclo Deixa eu dar uma olhadinha No segundo aqui No segundo ciclo Olha a quantidade De concursos Que ficou pendente Saí esses dois E saí Tá bom Então aí depois saiu E logo na sequência Saiu o outro também Né Demorou e aí saíram os dois É assim Então aqui Eu posso escolher um deles aqui Se eu fosse escolher um deles aqui Eu escolheria o 2 e o 5 Tá Por que 2 e 5? Porque o 5 Saiu no concurso anterior Né Ah Saiu o 1 também Saiu o 5 e o 1 Mas o 1 aqui Eu só tenho casadinho com o 1 e 2 Né O 2 e o 5 Não Não Eu tenho com o 5 Né Eu tenho o 2 Eu tenho o 3 Eu tenho o 4 E tenho o 6 Certo? Então deixa eu dar uma analisadinha aqui Deixa eu pegar esse camaradinha aqui Vou copiar Ctrl C Deixa eu colocar aqui São esses duques aqui Né Que estão pendentes Deixa eu Dar um espacinho aqui Só pra ficar bonitinho mais Beleza Deixa eu ver aqui Estatísticas Vamos lá Tá pensando comigo Né Vocês estão me acompanhando aqui Bom 2 e 3 Se eu olhar aqui O trevo É tanta opção que a gente se perde Trevo 2 e 5 Tá vendo? 2 e 5 Eu não tenho 2 e 3 Mas eu tenho 2 e 5 Ou seja Eu utilizaria o 2 Que tá atrasado a 2 E o 5 que é do concurso anterior O 1 Ele É mais fraquinho um pouquinho Só que o 5 Porque os 2 aqui estão atrasados 0 O maior atraso foi 2 Atraso médio Tá vendo? Olha o 5 tá menor que o 1 O último atraso foram 5 Esse aqui o último atraso foram 2 O último concurso 93 1 a cada 3 1 a cada 2 e 91 Então assim Comparando tete a tete O 5 tá mais forte Então Eu vou de 2 e 5 Tá? Assim foram os critérios Que eu escolhi O trevo 2 e 5 Ótimo Como é que eu faço Pra botar o trevo aqui agora? Olha que facilidade Olha que facilidade Tem aqui ó Outras ações de executar Incluir os meses Ou times Ou trevos selecionados Quando eu seleciono isso aqui O sistema já sabe Que eu tô com a mais milionária Então ele tá perguntando O que você quer incluir? E como que você quer incluir? Isso aqui Olha tem assunto avançado Pra incluir aqui Mas que não é bem o caso Eu vou incluir da forma simples Eu vou incluir o 2 e o 5 Né? Aleatoriamente Certo? Quantidade de dois trevos Distribuição dos trevos Apenas para par de trevos Pares ou ímpares Pra mim Isso aqui é a forma mais genérica Tá bom? Então é somente isso daqui Ou seja Eu tô dizendo que eu tenho dois trevinhos Eu quero incluir esses trevos Aleatoriamente Se eu tivesse Mais um Aqui Ele ia fazer Ora o 2 e o 3 Ora o 2 e o 6 Ora o 2 e o 5 Ora o 5 e o 3 Mas eu só quero 2 e 5 Mesmo marcando aleatoriamente Ele só tem duas opções 2 e 5 Então ele vai incluir 2 e 5 Em todas as apostas Vamos ver Olha aí Pimba Bingo 2 e 5 Em todas as apostas Estão montadas as nossas apostas Ó Estudadas ali Com os melhores grupos Olha quanta coisa você aprendeu aqui 21 minutinhos de vídeo Né? Que lição Como pegar uma nave Como essa Que é o 10 na sorte Usar todos os recursos Que ele apresenta Que na verdade Usamos só uma pequena parte Bem direcionada Para montar apostas Usando grupos premiados Que possuem bom histórico de premiação Fizemos aplicação de matrizes Combinação de matrizes Aplicamos filtro de dezenas repetidas Analisamos estatisticamente Trevos Ciclos de trevos Para poder Definir os trevos Das nossas apostas Para o próximo concurso de sábado Aqui do nosso bolão Beleza? Gostaram? Então deixa aquele like Comenta aqui Se você escolheria um ou outro trevo E por que Qual critério você estaria utilizando Vamos compartilhar aí com a comunidade Tá bom? De repente vai que aparece um insight a mais aí Você ajuda muita gente aqui Que acompanha aqui o canal Tá bom? Muito obrigado pela audiência de sempre Boa sorte nas nossas apostas Participe aqui Aqui na descrição do vídeo Estão os links para os nossos grupos No WhatsApp Telegram Instagram Tá bom? E a gente está divulgando lá Nessas mídias Os nossos bolões Que nós estamos começando a fazer agora Tá bom? Temos bolão mensal aqui Para mais milionária Esse aqui especificamente É para o próximo sábado Beleza? Agora sim, muito obrigado E até o próximo vídeo